Olá, galerinha do YouTube, tudo bem com vocês? Bom, gente, eu espero que sim. Eu vim trazer para vocês, ensinar para vocês uma tática infalível, onde você vai conseguir milhares de visualizações nos seus vídeos. O YouTube, ele libera para a gente a estreia. Assim que você grava um vídeo e posta, é importante você postar sempre utilizando a estreia. A estreia, gente, é um modo automático, onde quando você coloca o vídeo na estreia, você pode programar ele, vamos supor, você pode programar ele para ele começar a ser exibido daqui a duas horas. Durante esse tempo, o YouTube vai notificar para os seus inscritos que você vai fazer uma estreia. E aí, os seus inscritos vão lá no seu canal, vai lá na sala de bate-papo da estreia. E esse tempo que você deu, as pessoas podem conversar na salinha de bate-papo. E esse tempo onde a pessoa está lá no seu canal, é contato. Aí, quando o vídeo, quando dá a hora do vídeo ser estreado, ele já estreia com likes e visualizações. E muita gente assistindo. Quando as pessoas estão assistindo ao mesmo tempo, o que que acontece? O seu vídeo, ele fica em destaque nos sites de busca. E toda vez quando você postar vídeo, você colocar no modo automático, vai ser vários vídeos onde vão estar em destaque. Consequentemente, o seu canal também vai estar em destaque. E o que acontece? Você ganha horas e inscritos também automaticamente. E assim o seu canal cresce. Então, gente, eu vou estar explicando como você coloca o seu vídeo em modo automático. Vocês estão vendo aqui, né? também, selecionar arquivos. Você vai lá no seu canal, vai lá nas configurações do seu canal. E você abre essa página aqui. Aí, você vai clicar em público e vai descer para baixo e vai clicar em programar. No que você clicou em programado, você vai clicar na setinha onde vai aparecer os vídeos da sua galeria ou câmera para você gravar na hora. Eu vou clicar em documento. Documentos é os vídeos da sua galeria. Eu vou escolher um vídeo aqui, qualquer, aí eu vou, você vai configurar para ele. Aqui, você configura logo, é importante você começar da hora, porque senão o seu vídeo, ele começa a ser exibido antes de você terminar a configuração. Aí, eu programei aqui para 4 e 15, hoje, né? Aqui tem as demais configurações, onde você pode configurar. Aqui, as miniaturas, assim que o vídeo estiver pronto, você pode escolher a capa, aqui é o título do vídeo, eu vou colocar qualquer coisa aqui para... esse vídeo ele vai ser excluído, né? Que eu vou excluir. Esse vídeo é só para te utilizando para explicar. Aqui é a descrição, você vai colocar qualquer coisa, né? Pode colocar qualquer coisa nele. aqui. Ele já está sendo processado, é bem rápido, gente. Bem rápido. O que ele for processado, você clica aqui, que assim que ele for processado, o YouTube já avisa todo mundo da estreia. Né? Aí, assim que aparecer, você pode escolher a capa, que é as miniaturas. Aí, você espera ele ser processado. Aí, aqui ó, ele está sendo processado já. Aí, aqui você volta, vai lá no... vai lá no YouTube seu canal. Aí, você vai lá ver os vídeos. aqui, como ele ainda está sendo processado, mas aí eu já posso fazer a configuração. Aqui, você aperta aqui, define o librete. O YouTube vai... O YouTube vai notificar para todos. E é isso. Aí, aqui ó, aqui tem a sala de bate-papo. Onde você pode conversar com seus amigos durante a estreia. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. E, já deixe like, muito like, capricha muito like nesse vídeo. E, até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.